A gente pode contar, fazer a contagem regressiva. Vamos fazer? Vamos fazer? Na hora que deu 10, voltando 10 segundinhos pra meio dia 57, a gente faz. Não, agora 10. Mais aqui, a contagem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O galo levou ferro, saiu por Palmeiras de novo. O ano já acabou, não tem nada pra vencer. Pouco dinheiro no bolso, o shopping teve que vender. O galo levou ferro, saiu pro Palmeiras de novo. Canta, Gordão. Eu não tenho a letra. O ano já acabou, não tem nada pra vencer. Pouco dinheiro no bolso, o shopping teve que vender. Feliz ano do alvo! Feliz ano do alvo! Feliz ano do alvo! Foguete! Felicidade pra nós! Estoura o champanhe aí, Toton, vai Vamos lá Nossa, vocês são bons demais, hein, velho? Feliz ano novo, viu? Obrigado, querido Eu também gosto de você Feliz ano novo Feliz ano novo, Lélio Gustavo Retribui, Lélio Seja educado Retribui Só o silêncio vai falar por ele Só o silêncio Fala, Lélio, deseja um feliz ano novo pra todo mundo aí, ué Mal educado É, Lélio Ele não vai falar nada, não Ele tá em greve de silêncio e o Hulk tá em greve de gol Tá danado, viu, véi Ô, celebrantes, é o seguinte É, eu quero a ceia do ano novo também Quero um goleiro de champanhe, tá? Já que é pra me lascar Que eu preciso pelo menos alcoolizar Só, só, você tem que chamar o garçom Murilo Pra traduzir Garçom Murilo não O garçom foi o, o Vargas, né? Que entregou Vargas, né? De lambuja, pipoqueiro, safado É isso